É muita covardia desses deputados que usaram a nossa imagem para crescerem em redes sociais. Muitos levantaram recursos com o nosso sofrimento e hoje viraram as costas para nós. Carla Zambelli, que fazia lives expondo um dos presos ainda em 2021, e semanas depois se recusou a fazer uma foto com esse patriota que saiu da papuda de tornozeleira. Damaris Alves, a ministra queridinha, aquela que mais aparecia, deixou todos para trás e se desapareceu depois de eleita. Nicolas, o garoto prodígio de Minas, ainda está curtindo a sua lua de mel. Enquanto famílias inteiras estão esfaçaladas, as suas esposas, maridos e filhos desamparados, com seus parentes presos ou escondidos. Foram mil e quinhentos presos na papuda, patriotas escondidos pelo Brasil e outros refugiados mundo afora. Estou entre esses que arriscou a vida, perdeu a liberdade lutando pelo nosso país. Estou longe da minha esposa. Longe da minha família faz quase cinco meses, enquanto centenas de parlamentares covardes, cheios de regalias e com salário expressivo, se dobram ao sistema ou estão omissos a nossas causas. São poucos os que têm a coragem de Magno Malta. Quanta covardia vocês nos deixaram por atrás. Ai, meu Deus. Não chore e cuida de você. Não dorme.